Olá Flávia, olá a todos! E hoje nós estamos aqui para falar sobre retração gengival. De maneira muito simples, para que o pessoal de casa entenda, a retração seria a diminuição da gengiva em relação aos dentes. Para falar como isso acontece, quais os tratamentos e como evitar a retração gengival, eu estou aqui com o Dr. Thiago. Dr. Thiago, por que isso acontece? A gente vê que é muito comum, né? Por que essa retração da gengiva acontece? É muito comum, porque o que faz a gengiva retrair são hábitos que quase todo mundo tem. Então, por exemplo, a escovação forte, né? Uma escovação... a gente acorda cedo para ir trabalhar, toma o banho, vai tudo rápido, tudo muito correndo, escova o dente muito rápido sem perceber. Então, a gente faz uma força muito grande na hora de escovar o dente, né? E aí a gente machuca a gengiva. Hábitos para funcionais, né? Então, por exemplo, quem roe unha, roe tampa de caneta, alguns alimentos, principalmente alimentos ácidos. Então, refrigerante, frutas cítricas, né? Quando é ingerida em alta quantidade, né? Então, assim, tem alguns alimentos que ajudam também retrair. Então, assim, pode ser pela força mecânica, né? Que principalmente vem da escovação forte ou escova dura, né? Às vezes você escova de maneira delicada, mas a sua escova é muito dura, né? Ou por meios químicos, né? Que são os alimentos, refrigerantes e principalmente alimentos ácidos. E aí eles vão causar retração gengival, sim. E todo mundo, né? Muitas vezes tem algum nível de retração, né? Um pouco, outros, né? Nível médio. Mas quando realmente começar a se preocupar com essa retração? Quando, normalmente, a retração, ela dá muita sensibilidade, né? Então, tem muita gente que vai beber uma água gelada, não pode nem chegar perto, né? De uma água gelada ou de um sorvete, dá muita sensibilidade. Mas a retração, por menor que ela seja, ela tem que ser combatida. Porque, assim, a parte do nosso dente que está na boca, a coroa do dente, ela é toda protegida pelo esmalte, né? Então, por isso que dificilmente ele quebra, dificilmente ele desgasta, né? Mas quando a gengiva, ela sai do lugar, ela abaixa um pouquinho, ou no caso dos dentes de cima, ela sobe, o que fica exposto na nossa boca é a raiz, né? E a raiz, ela não foi feita para ser exposta. Ela não tem uma proteção tão grande como o esmalte do dente, né? Então, ela vai começar a desgastar. Por isso que vem a sensibilidade. E junto ela começa a desgastar, né? E se não for feito nada, esse desgaste vai chegar até o canal do dente, podendo até perder esse dente. E é possível reverter, né? De que forma isso pode ser revertido? Com tratamento ou às vezes precisa de intervenção cirúrgica? Na maioria das vezes, existe algumas intervenções, que é uma restauração para recobrir a parte exposta. E em alguns casos um pouco mais severos, tem intervenção cirúrgica, né? Que é uma cirurgia para enxerto gengival. Então, a gente tira um pedacinho da gengiva de um lugar e coloca no outro. É para cobrir aquela parte ali que foi exposta, tá? Não é uma cirurgia difícil, pesada e que ajuda bastante. E como evitar essa retração gengival? Como fazer isso? Como cuidar dos dentes no dia a dia para que isso não aconteça? Caprichar na escovação, né? Então, se você tem dúvidas, às vezes a gente chega na gôndola do mercado lá e vê aquele monte de escova, né? E você não sabe qual comprar. Então, procura o dentista. Ele vai te orientar qual é a escova melhor para combater. Vai te orientar como escovar o dente corretamente, né? Para combater. Porque é o principal fator de retração gengival, tá? A escovação errada ou a escovação dura. E ele vai te orientar também, né? Em relação a alguns alimentos que você pode evitar ou pelo menos diminuir, né? E assim, como fazer um salto com a outra estatização gengulada? Tem uma luz. E aí, eu sei. Eu sei. Eu sei que isso.